Hebreus 11, vamos ler a palavra Parabéns, tá? Obrigado, filhinho Guarda lá Leia lá comigo, vamos ler a palavra agora 11 e 23, Hebreus 11 e 23 Depois eu vou voltar lá no Êxodo, capítulo 2 e 3 Diz assim Isso aí é 11 e 23, é? Você tá mostrando? Você tá acordado? Ah, meu Deus do céu Pela fé Moisés apenas nascido Foi ocultado por seus pais Durante três meses Porque viram que a criança era formosa Também não ficaram amedrontados Pelo decreto do rei Pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais O que que é ocultar? Mas por que que a mãe dele teve que escondê-la? Por quê? Quem conhece a história? É Faraó mandou matar todos os bebês Todos os recém-nascidos Com idade de zero a dois anos Faraó mandou matar todos os meninos E a mãe de Moisés E a mãe de Moisés Quer dizer, os pais Ocultaram Moisés Esconderam Moisés Conseguiram fazê-lo por três meses É óbvio que o faraó É óbvio que o faraó Vedou o cesto Vedou o cesto É Ela passou Betume Na roça A gente passava Barro E ela então Tornou o cesto Intermeável Botou o bebê E colocou no rio Cheio de Crocodilos Quem conhece crocodilo? Quem já viu? Crocodilo é perigoso? Eu lá na África Eu pescava em rios Eu estive no Zimbabue Onde nasce esse rio Nilo Num lago chamado Vitória Lago Vitória Acho que o maior lago do mundo E Eu entrava com água Até o joelho Às vezes até a cintura E as pessoas gritavam Pra eu sair Um dia eu entrei Num lago Que dava origem a um rio Infestado de crocodilos E Pescando tilápia Tilápia é de lá Nasceu lá Veio pro Brasil de lá E as pessoas gritavam Na língua deles Enxangando Sucaleno 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 é Sai daqui Aí eu olhava Sem falar Não tô entendendo nada Quando eu olhei pra água Eu vi o crocodilo Vindo com a cabeça Largura daquela mesa Só assim E essa noite Eu tava lendo Sobre o Moisés E eu me emocionei Porque Às vezes Eu e você Temos uma necessidade E ao mesmo tempo Que a gente precisa Que aconteça aquilo A gente avalia E vê que não há Possibilidade De acontecer Às vezes Nós queremos Determinadas coisas Que são impossíveis De acontecer Não tem Não tem saída Não tem uma luz Não tem ninguém Que você possa pensar Aquele vai me ajudar Este vai me ajudar Não tem Então Eu orei a Deus Eu tava lendo a palavra Sobre Moisés E Deus me mostrou Desta maneira Moisés Ao nascer Todas as crianças Que nasceram No mesmo ano Foram mortas Por faraó E os pais de Moisés Esconderam Moisés Esconderam entre aspas Porque botar um bebê Num cesto E botar dentro De um rio Quantos bebês Foram botados Dentro de um rio Que se salvaram Talvez um ou dois Ou três Com Moisés Mas isso É porque não tinha Crocodilo Porque imagina Um cesto Descendo num rio Cheio de crocodilos É óbvio que o crocodilo Vai lá Porque ele sente cheiro Mas quando a Bíblia Diz que ele foi Ocultado Pela fé Dá uma olhada lá É que os seus pais Ao verem a criança Tão formosa É como se eles Vissem a luz De Deus E lá no íntimo Deles Dos pais Dicessem Essa criança Não pode ser morta Ela tem que ser salva Porque algo extraordinário Vai ser feito Através dela Por isso a Bíblia Diz pela fé Primeiro que ninguém Escapava de faraó A mulher conseguiu Livrar o menino De faraó E botou dentro Do rio Ou seja Botou na boca Do crocodilo É E ao descer Quem estava A beira do rio Lá embaixo A filha de faraó Estava lá Com as criadas dela Viu o cesto Falou para uma das criadas Pega aquilo ali Para mim Se esteja descendo Aí tinha um bebê Lá chorando A filha de faraó Ao ver aquela criança Falou Eu vou criar Essa criança Para mim Sem saber De nada Mas o fato Falou para a criada Arrume uma Arrume uma dessas As casas Para vasculhar E esse mesmo bebê Que foi colocado Que foi colocado No ninho Dos crocodilos Veio parar Nos braços Da mãe Se alimentar Do peito Da mãe Do leite Da mãe Ah Peraí A filha de faraó A filha de faraó Chamou Mandou chamar E falou Para ela Oh senhora Esse bebê Meu Que eu achei No rio A senhora Vai criar ele Muito bem E eu vou pagar O seu salário Para você Criar esse bebê Para mim Assim é a obra De Deus A mãe Que ia perder O filho Manifestou A sua fé E recebeu O salário Para criar O filho Que deveria Estar morto Tudo pela fé Por que Que Deus Fez isso Porque Um povo Estava Precisando De socorro De livramento E ainda Não tinha Aclamado Não tinha Orado Está em Êxodo 2 23 Muitos Anos Depois Olha o que Que a palavra Diz Decorridos Muitos Dias Morreu O rei Do Egito Os filhos De Israel Gemiam Sob a servidão Por causa Dela Da servidão Clamaram Seu clamor Subiu a Deus Ouvindo Deus O seu gemido Lembrou-se Da sua aliança Com Abraão Com Isaac E Jacó E viu Deus Os filhos De Israel E atentou Para a sua Condição De que maneira Deus atentou Para a condição Daquele povo Enviando quem Lá Para tirar O povo Então Por que Deus Livrou Moisés De faraó E dos crocodilos Porque Só Ele Sabe Dessas Coisas Deus Sabia Que Alguns Anos Daquele Momento Que Moisés Nasceu Deus Sabia Que uns Vinte Ou Trinta Anos Um povo Iria Aclamar E aquele Menino Que ele Estava Livrando Já era A solução A resposta Ao clamor Que seria Feito Alguns anos O que foi Que Deus Te disse Aposto Que O que eu Vou pedir Para ele Hoje Ou amanhã Ou daqui A dez Anos Já está Providenciado É assim Que funciona É desse Jeito Que funciona É E não é Só comigo É com você Quem vai Entender A obra De Deus Não é verdade O que você Vai pedir Hoje Já foi Solucionado Já É aquela Coisa Do querer E o realizar Só que as Pessoas Desistem Desanimam Se abatem Duvidam Né Então o povo Clamou Quando a Bíblia Diz que pela Fé Os pais Ocultaram O bebê Porque os Pais De Moisés Ao olhar Para o menino Acreditaram Através Desse Menino Vai haver Livramento Na nossa Vida Quer dizer Como é que o mundo Vai entender Como disse o moço Só ouvindo Mesmo Então Vamos a palavra Que Em Êxodo No capítulo No capítulo 3 Mostra lá Diz assim Deus fala Com Moisés Do meio Da sarça Ardente Apacentava Moisés O rebanho De Getro Seu sogro Sacerdote De Midian E levando O rebanho Para o lado Ocidental Do deserto Chegou Ao monte De Deus Aurebe Apareceu-lhe O anjo Do senhor Numa chama De fogo No meio De uma sarça Moisés Olhou E eis Que a sarça Ardia No fogo E a sarça Não se consumia Não se queimava Então Disse consigo mesmo E irei Para lá E verei Essa grande Maravilha Porque a sarça Não se queima Vendo o senhor Que ele se voltava Para ver Deus do meio Da sarça Acabou aí a bíblia não Não Apareceu agora Deus do meio Da sarça Chamou e disse O chamou e disse Moisés 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 Ele respondeu Eis-me aqui Deus continuou Não te chegues Para cá Tira as sandálias Dos pés Porque o lugar Em que estás O lugar Em que estás A terra santa Disse mais Eu sou O Deus De teu pai O Deus De Abraão O Deus De Isaac O Deus De Jacó Moisés Escondeu o rosto Porque temeu Olhar Para Deus Disse ainda O senhor Certamente Vi a aflição Do meu povo Que está No Egito E ouvi o seu clamor Por causa dos seus Exatores Conheço-lhe o sofrimento Deus viu o que Do povo O que que Deus Viu do povo A aflição O sofrimento Algum sofrimento Algum problema Nosso passa Despercebido Aos olhos dele Não Então ele disse A Moisés Eu vi O sofrimento Do meu povo Quem lembra Do livramento De Moisés Da morte Por faraó E pelos crocodilos Quem lembra Que eu falei Ainda pouco O povo Já havia Aclamado Já Vocês tem a Bíblia aí Quando Deus Livrou Moisés Da morte O único bebê Que escapou O povo Já havia Aclamado Não Aclamou Muitos anos Depois Deus está Dizendo Para nós Que ele Vê O nosso Sofrimento A nossa Aflição Ele Vê Os nossos Problemas Muito Antes Deles Acontecerem Você está Entendendo Quando Moisés Foi poupado Já era com Esse objetivo Que o sofrimento Ainda não tinha Se manifestado E nem o clamor Por causa Da escravidão Clamaram E Deus E Deus Fala Eu vi O povo Sendo Castigado E os atores É o mesmo Que Carrasco É É aquele Que é o gerente Dos trabalhadores Dos escravos Que maltrata Os escravos Que castiga Com chicote Sem água Sem comer Trabalho Forçado Aqueles que Forçam Pessoas A trabalhar E são Chamados Desse jeito Então Deus Ele Antes de Moisés Nascer E também Antes daquele Povo Sofrer E antes Daquele Povo Clamar Já Estava Com a Solução Preparada Para aquele Povo Isso vai Além da Capacidade Humana De pensar O que Eu e você Estamos vivendo Hoje Qualquer Diversidade Antes De surgir Esse problema Já tinha Sido Preparada A solução Para ele Eu não Não sei se você consegue Entender Isso Você consegue Entender É Muito Antes Antes De qualquer Diversidade Antes De qualquer Dificuldade De qualquer Problema A solução Já está Preparada A saída Antes De você Se perder Deus já Preparou A saída Para você A pergunta É Você vive Desta Maneira Esta É a sua Fé Porque Essa foi A fé Dos pais De Moisés Moisés Não sabia De nada Continuando Lá em No Êxodo Deus falou Para Moisés Assim Por isso Desci Afim De livrá-lo Da mão Dos egípcios E para Fazê-lo Subir Daquela Terra A uma Terra Boa E ampla Terra Que mana Leite E mel O que Que é mana Mana É o que Você não sabe O que é mana Até hoje Eu estou falando Mana O pão Não Mana Jorra Fluir Nascer Surgir Naturalmente Leite E mel Saíam Daquela Terra Ela Manava Ela jorrava Leite e mel A terra Rica Fértil Próspera Abençoada E Deus Falou Por isso Desci Deus fez o que? Ele desceu É? Desceu Por que que ele desceu? Por causa Do? Do? Eu vou voltar Tudo de novo Oi gente Não sai daqui Não Mas você vai aprender Eu vou ler de novo Eu já Eu já li Alguém respondeu Por causa Do clamor 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 É Alguém diz Por causa Do sofrimento Sofrimento Sem clamor Continua Sofrimento Se você não clamar Esquece Que você vai continuar Sofrendo O problema O problema que você está vivendo Merece Está na cabeça dele Não vou seguir não Você entendeu O que eu falei? O que eu falei? Hã? Você estava conversando No celular né? Não estava? Aí traz cartaz Não traz? Deus ligou Para você? Hein? Deus não liga não Engraçado Deus nunca telefonou Para mim É Eu tenho dois telefones Mas ele nunca telefonou Ele já telefonou Para vocês? Deus Ele não fala No telefone não? Então para que Trazer telefone Na igreja E largar ligado Se Deus não fala No telefone Você veio ouvir A voz de Deus Abaixa seu cartaz Que eu não vou nem ler Eu já disse o seguinte Eu já disse o seguinte Se for para atender Telefone dentro da igreja Nem entra Nem entra Porque aqui é Deus Que vai falar Não é telefone não Deus Pode se zangar comigo Eu já falei várias vezes Falo no ar Está ao vivo Quem vem já sabe Tem que desligar na porta É óbvio que alguém vai ligar Ainda mais na mensagem dessa Ainda mais que Deus está dizendo Que a dificuldade que você está enfrentando Antes de ser dificuldade Já estava preparada a solução para ela O diabo vai querer ver você bem Claro que não vai querer Mas ele vai ver você bem Vai Então O Moisés Ele só existiu Ele só nasceu Porque ele era plano Parte do plano de Libertação do povo Só que foi antes O sofrimento do povo E antes do povo Clamar Que Deus Preparou Moisés Quer dizer Já existe um Moisés Preparado Digamos que Amanhã Ou qualquer dia desses Aconteça conosco Comigo Com você Um problema Uma situação O Moisés Que vai nos livrar Já está nascido Já está protegido Devidamente guardado E preparado É assim que Deus trabalha Deus não é homem Deus não é médico Não é apóstolo Não é político Deus é Deus Deus sabe Tudo Em todo o tempo Qualquer situação Adversa Que ocorrer Conosco Um Moisés Já nasceu Em algum lugar Para dar o livramento Estou falando de homem Não Esse Moisés É sinônimo De libertação De solução É Diga isso Ao seu médico Ao seu pastor Quem quer que seja O seu patrão Ao seu banqueiro Ou gerente Diga ao seu marido É A mãe que tem um filho Nas drogas No crime E olha assim Parece impossível O Moisés Que vai libertar O seu filho Que vai resolver isso Já está Prontinho Antes o seu filho Nascer Ele já estava E eu não estou falando Testeira Estou lendo na palavra Moisés Nasceu Com que finalidade Com que objetivo Por que que Faraó Não alcançou ele Matou todas as crianças Por que que os crocodilos Não alcançaram ele Por que que a filha De Faraó O alcançou E foi escolher Uma hebreia Para amamentá-lo E sem saber De nada Escolheu Logo a mãe Do menino Que gerou Que deu a luz Porque Moisés Era o plano de Deus Para tirar aquele povo Do sofrimento Que ainda ia Aclamar ainda Ainda ia Ser acometido Do problema E depois Aclamar Deus está dizendo Larga de ser fraco Baldemiro Povo meu Porque antes De vocês Nascer Eu já sabia Que vocês iam passar E já preparei tudo Ele está dizendo Confia em mim Na minha palavra Confia no meu livramento Eu já preparei o Moisés Então Veja bem Deus falou para ele Eu desci Por causa disso Afim de livrá-lo Da mão Dos egípcios Egípcios E para fazê-lo Subir Aquela terra Que é a terra Que manda leite e mel A terra Amanava aqui mesmo Olha o que que tinha Lá dentro Dessa terra Olha o que que tinha lá Tinha leite e mel Não tinha? Deixa eu falar Uns nomes ruins Aqui para você Canameu Eteu Amorreu Ferezeu Eveu E Jebuseu O que que é isso? Cada um ali Representa uma tribo Uma tribo Que rei nenhum Nem faraó Ousava enfrentar Cada um Um homem hoje de Um homem de um metro e meio E um outro de dois metros Um pesando cinquenta quilos O outro cem Quem tem mais força? Mas o pequeno pode matar o grande Pode ou não pode? Hã? Pode Dá um tiro Uma facada Sei lá Alguma coisa Mas na época O exército que tinha homens Gigantes Todos esses ali eram Homens de dois metros e meio Três metros até chegavam Lembra do Golias? Com Davi? Lembra? Lembra? Tinha mais de três metros Imagina um homem de três metros Qual é a força física E as armas Não tinha as armas de hoje Hoje não Se a gente joga uma bomba Uma granada Lá é homem grande Pequeno Tudo pro espaço Mas Esses Essas tribos Eram imbatíveis Imagina a alegria de Moisés Quando Deus falou Eu desci Afim de livrá-lo de faraó do Egito Mas não é só isso não Vou trazê-los a terra Que manda leite e mel Que maravilha Ah, mas Lá dentro tem o Jebuseu O Cananeu O Eteu Amorreu O Ferezeu O Eveu Ou seja Tem várias tribos lá Que vão querer engolir vocês Quando chegarem lá É Aí Digamos que eu e você Estivéssemos Estamos no lugar de Moisés Aí Deus fala Eu vou te dar Uma terra que manda leite e mel Quer dizer Eu vou te botar na fartura Na prosperidade Na abundância Aí alertou Lá tem essas tribos aí Mas senhor E como vai ser então Peraí Eu estou dizendo Que eu vou tirá-los lá De faraó Então O fato De Deus tirar o povo De faraó Já é prova Mais que suficiente Que ao chegar Na terra prometida Vai desbancar também Aqueles O problema é que Eu e você Esquecemos Às vezes Das maravilhas Que vemos Que recebemos Que ouvimos Esquecemos Da palavra dele Nós vamos enfrentar No mundo Dificuldades O tempo inteiro Só que Eu e você Temos Provas Mais que suficiente Motivos Para acreditarmos Que os nossos caminhos Serão sempre guiados Por Deus Abençoados por Deus Porque ele fez Ele faz E continua fazendo E mostrando A terra Amando Leite E mel Mas nós temos Que avançar Nós temos Que ir em frente Nós temos Que acreditar Nós temos Motivo Para acreditar Nós não estamos Brincando De religião Aí o Moisés Tremeu Mostra lá Olha o que ele falou Se alguém Tivesse contado A história Para ele Sentado com ele Moisés Sabe como é que você Nasceu Você nasceu Assim Eu escondi Você Depois não deu Para esconder Mas eu te botei Lá no rio Dos crocodilos Você desceu Num cestinho Tão bonitinho Você está vendo Você pegava Você achava A menininha Pegava O bebezinho No cesto Mas e o crocodilo Então O bebezinho Desceu Tão bonitinho No cesto Cheirosinho E o crocodilo Parejava Mas não podia chegar Porque Se Deus Dá a ordem Não tem crocodilo Não tem tubarão Não tem demônio É aquela história Quando Deus manda E aí Alguém tinha que falar Moisés Você era para ter sido Morto por faraó Depois você era para ter Virado café da manhã Do crocodilo Porque um bebê Soltava para o café da manhã Um crocodilo é muito grande Ele come um boi Já viu Puxando boi assim Já viu O guinu Quem já viu Derrubando o guinu Dentro d'água Imagina um bebezinho Num cesto E até é briga Entre os crocodilos É É capaz do bebê Crocodilo Comer Mas se Deus Não quer Esquece Não é o Valdemiro O homem Qualquer homem Neste mundo Que está Protejando você É o Deus Da Bíblia É o Deus Do Valdemiro É Então gente Presta atenção Por favor Deus falou Deus falou Eu desci Afim de livrá-lo Mostra lá Por favor Mais embaixo Pois o clamor O Moisés O Moisés O Moisés Reagiu Ele falou assim ó Deus falou, vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito Deus falou, agora você vem Moisés gente um pastor de ovilhas Moisés estava aposentando o rebanho do sogro no meio de um deserto e um faraó que vivia numa fortaleza com um exército cercado de um exército armado até os dentes as coisas de Deus são tão loucas para o mundo você viu que o menino falou, eu não acreditava não você chega lá para os seus amigos e fala das coisas que você vê e já viu eles dão uma risadinha fala, sujeito tadinho, era tão bonzinho, né? ele fala, o meu era tão legal tão bonzinho tão inteligente quando jogava bola agora vem falar agora vem falar para mim que vê paralítico andar que vê leproso purificado, né? mas não é fácil convencer essa turma, não é? você viu essa semana lá o neto falando o pastor eu vou demirar era por mim aí você viu quem viu o neto falando o neto lá no trono da bola e o Denis então é difícil convencer lá fora é e para convencer o Moisés Deus falou Moisés vem eu vou te enviar lá para você tirar o meu povo das garras de faraó seria mais ou menos como Deus me chamar aqui e falar Valdemiro não fala para ninguém não para ninguém você sozinho sai daqui vai lá e desafia o presidente dos Estados Unidos da Rússia não é poeira fácil não, hein? o Moisés fugiu de lá para não morrer e Deus estava mandando ele voltar lá você volta lá e diga na cara de faraó Senhor deixa aí o meu povo primeiro que o sujeito vai servir de chacota desculpa a expressão de escarne de zombaria e há coisas que eu e você falamos que é o que o mundo faz é zombar de nós mesmo tem coisa que você fala lá no local do trabalho eles vão bom de você riem de você é? por quê? porque eles são ignorantes demais para entender que não somos doidos não somos órfãos não somos fanáticos nós descobrimos um Deus que eles ainda não conhecem não conhecem não conhecem é mesmo muitos que estão aqui não conhecem olha que loucura isso é loucura gente Moisés vai lá no Egito volta lá e manda o faraó entregar meu povo deixar meu povo livre eu estou lendo onde me ouvir isso aí você caçou? você caçou? passa para outro então disse Moisés a Deus quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? o que que Moisés disse? quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? ele perguntou quem sou eu? se ele conhecesse a história Deus teria dito assim Moisés não contaram para você não? quando você nasceu em que que você navegou? e perde quem você passou? é? você está vivo por quê? você está aqui cuidando das ovelhas do seu sogro por quê? porque eu te escolhi ah gente às vezes é tão difícil esses dias eu orei e falei Senhor eu estou cansado cansado Deus falou mas por quê? cansado você estava lá com aquele bonezinho com aquele cabelinho cheio de piolho não é? lá você estava cansado seu estômago ferido de úlceras tanta fome que você passava cansado você estava lá olha os seus bracinhos parecendo um gravito olha a carinha de raposa faminta olha o narizinho amassado de pimentão ela cansada estava ali olha a camisa se botasse em pé ficava em pé a calça eu saia ela saia atrás de mim quando eu saia para o banheiro aonde você vai eu vou tomar banho e o banheiro era uma cachoeirinha que tinha lá um riozinho você está cansado agora? não eu falei mesmo esses dias eu falei assim eu estou cansado ele falou você está cansado? você fala que vai chover eu faço chover você fala que o leproso vai se purificar eu vou lá e purifico ele você profetiza o mendigo ele prospere e vira empresário você está dizendo que está cansado? levanta a cabeça e vai em frente é ó o faraó falou assim melhor Deus falou assim para o Moisés vai lá e tira o meu povo lá fala para o faraó soltar ó Moisés quem sou eu para ir a faraó ainda mais a faraó Moisés estava numa posição mais ou menos assim ele não conseguiria audiência nem com o secretário do secretário do secretário do secretário do empregado pois é ele não ia conseguir nem entrar lá Deus falou eu estou mandando digo eu sou me mandou é eu estou mandando olha lá Moisés falou não vai me ouvir nunca Deus lhe respondeu eu serei contigo puxa escuta isso aí o versículo 12 ó quem é você? quando você se apresenta em determinados lugares as pessoas perguntam quem é você? já falaram isso para mim já falaram tantas vezes mas falaram desafiando eu já contei para vocês quem é você? quem são os seus amigos? Deus falou para Moisés assim ó eu serei contigo gente você quer saber de uma coisa? você não precisa de Valdemiro você não precisa desse ou daquele desta ou daquela seus canudinhos seus diplomas que não conseguiram te ajudar você precisa mesmo é que Deus seja contigo e se Deus for contigo ele vira o mundo de cabeça para baixo e põe você no lugar que você quiser ele vira eu provo isso para você ninguém conhece os caminhos dele ninguém 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 tem coisas que acontecem conosco que são coisas terríveis que nos deixam preocupados amedrontados mas é o caminho de Deus ontem o Johnny botou aquele filme de José no Egito alguém chegou a assistir? quem já viu aquele filme José? o José era um jovem temente exemplar e a ambição dos irmãos ciúmes eles venderam o José como o que? escravo quando é que vale um escravo? vale o que ele produz cometeram uma injustiça com ele acusaram ele de estupro a mulher do Potifar um dos oficiais do faraó e ele foi preso e passou quantos anos na cadeia? sete anos na cadeia depois voltou mas ele o José ele foi exaltado de tal maneira que passou a mandar no Egito que era a maior potência mundial na época uma espécie de Estados Unidos José não virou o faraó não mas todo mundo obedecia era ele o faraó até sumiu até no filme o faraó some aparece depois porque quem mandava era o José porque porque o que o diabo diz no momento da aflição da injustiça entre aspas porque aquilo que você e eu achamos às vezes que a injustiça não passa do caminho de Deus para exaltar nossa cabeça aquilo que parece uma tremenda injustiça é o caminho de Deus para apurar para purificar nossa fé o que não pode o que não podemos fazer é parar é desistir esmorecer culpar Deus murmurar blasfemar reclamar gente eu sou tão pequeno para ensinar vocês mas tão pequeno eu queria tanto que você aprendesse isso tem momento que eu você a gente analisa puxa vida que injustiça que absurdo que difícil é o caminho de Deus ele vai exaltar sua cabeça tenha certeza disso tenha certeza é tem uma palavra que fala assim sobre a tribulação a aflição que havendo feito a vontade para que havendo feito a vontade alcanceis a promessa né mas o difícil é fazer a vontade de Deus numa situação dessas qual é a vontade de Deus para aquele que está aflito para aquele que está desesperado para aquele que está sofrendo qual é a vontade de Deus para aquele que está condenado a morte para aquele que está no fundo do poço Deus quer que façamos como Jó quando Jó não tinha mais força não tinha mais nada não tinha mais amigos a mulher não podia contar mais ele não podia contar mais com ela quando Jó já não tinha mais o que fazer ele fez o que mesmo ele adorou Deus ele ele quer saber quanto é que ele vale o que ele significa para mim para você para nós é qual é a importância que ele tem eu li uma palavra essa semana lá em Abacuque que diz que as ovelhas podem ser arrebatadas do aprisco pode não haver gado no curral a vide pode não produzir a oliveira pode mentir ainda que a figueira não floresce mostra lá o final todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação se você entender que Deus é maior e mais importante que aquilo que você busca Deus muda o que tiver que mudar para exaltar você ele faz o que tiver que fazer para mudar sua história olha o Moisés Deus falou vai lá Moisés eu vou te mandar lá ele falou quem sou eu interessa quem é você olha lá eu serei contigo quer dizer o fato de Deus ser conosco andar conosco é que faz a diferença eu vou mostrar isso para você depois aí é o que aí é é isso do que meu filho capítulo 3 né depois a gente vai mostrar se Moisés aprendeu você sabe o que eu estou pensando não sabe não também você está preparando para casar antigamente você sabia cadê a noiva foi para o monte mostra lá mostra lá Deus lhe respondeu eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito servireis a Deus neste monte naquele mesmo lugar aí a história você conhece é praga para todo lado é faraó deixa o povo ir faraó faraó não deixa então tome praga deixa o povo ir faraó não deixa tome praga veja lá em êxodo 33 lá no finalzinho Deus Moisés fala assim não é pelo fato de andares conosco olha só como é que ele aprendeu lá no capítulo 3 Moisés falou quem sou eu como é que eu vou conseguir isso como é que eu vou chegar lá Deus falou eu serei contigo então muito tempo se passou Moisés andando com Deus Deus andando com Moisés versículo 16 irmão você está lendo errado aí pois como se há de saber isso é Moisés falando que achamos graças aos teus olhos eu e teu povo não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados eu e teu povo de todos os povos da terra quando é que um povo se torna separado se torna diferente dos demais povos quando Deus anda com ele Moisés aprendeu Moisés viu que quando Deus anda com alguém esse alguém se torna diferente amém então Deus está dizendo para nós hoje que não interessa o grau de dificuldade tamanho da barreira a diversidade não ele irá conosco onde formos e nós seremos bem sucedidos naquilo que realizarmos este mês será o mês das portas abertas e pronto amém quem crê nisso fica de pé por favor quem entendeu que o que vamos pedir já está solucionado então para que pedir Ezequiel 36 37 assim diz o Senhor ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pedir porque Deus permite Deus quer que o solicitemos olha lá ele sabe tudo mas ele quer que você peça é peça não por pedir tipo Daniel lembra Daniel pediu ele foi ouvido no mesmo dia não tem certeza que isso Galega que isso Galega mostra lá que Galega não está certa mostra que ele foi ouvido então me disse não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar perante Deus foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim desde que dia primeiro dia mas eu entendi o que você queria dizer porque não foi a resposta não veio porque o satanás não deixou ele parou o anjo no caminho é ele pranteou ele chorou durante três semanas inteiras 21 dias ele era um homem ele orava chorava e cadê a resposta orava chorava e cadê e Deus já tinha ouvido Deus sabia que satanás ia interceptar o anjo no caminho sim ou não sim e por que não mandou logo o Miguel mandou aquele anjo mais fraco exatamente para que Daniel perseverasse porque é na perseverança que eu e você conquistamos as nossas vitórias é quando não desistimos não paramos não esmorecemos não entregamos os pontos é quando insistimos é hoje quem vê a igreja desse jeito fala assim eu vou abrir uma igreja fácil vai em frente irmão go ahead vai em frente é let's go agora quando o satanás segurar o seu anjo no caminho o Miguel vai vir mas demora um bocadinho as vezes mas ele sempre chega ele chega e dá bem no pé da orelha ó do satanás pé do ouvido mas você tem que saber que ele vai vir é e a fé que faz isso é não é fácil não meu irmão não é fácil não é fácil o objetivo desse trabalho dessa pregação ou das pregações é preparar você para aquilo que já está preparado esperando pelo seu pedido porque em algum momento você vai achar que não vai receber você vai achar que não vai chegar é quando vai estar bem pertinho de você é ou não é? obrigado um abraço você é o cajou ou o castanha? é o castanha é o castanha a bispa perguntou a bispa perguntou a semana não a bispa perguntou qual que é o cajou e qual que é o castanha? vem cá é porque o Raul Gil você estava no Raul Gil falaram que o Raul Gil mandou um abraço disse que o Raul Gil perguntou vocês são de onde? falou eu sou da mundial eu gosto desse eu gosto desse homem rapaz aí ele aqui vocês conhecerem? quem conhece? todo mundo conhece cadê o cajou? mas logo hoje que está um calor treinado suco de cajou aí ó e Aladim esse homem abençoado e ele recebeu o milagre passava na imposição lá né? recebeu o milagre graças a Deus tinha um não podia respirar a pessoa ouvia da voz e eu passava caladinho de boné quando é um dia é o bispo Josivaldo tocou na minha cabeça e quando tocou pronto curou curou e eu fiquei curado e minha vida mudou em tudo é é um abraço Raul Gil Deus abençoe eles estavam lá no Raul Gil aí eu todo mundo assiste esse programa né? o Raul assiste não é verdade? essa semana ontem eu ouvi uma coisa interessante eu sei da minha insignificância da minha origem alguém alguém entregou um alguém estava com o governador e entregou um DVD meu só que o governador não sabia que essa pessoa me conhece pessoalmente e aí ele falou governador eu queria dar esse presente para o senhor o governador geral do Alckmin aí ele pegou olhou e falou uuuh rapaz eu e a lua a gente senta na frente da televisão e fica escutando ele o senhor conhece ele? o senhor precisa aí o governador começou a pregar para o sujeito não o senhor conhece ele? esse é o apóstolo Valdemiro só que ele falou uma coisa que ainda bem que eu não escondo a minha origem ele falou que no conceito dele que eu sou o maior teólogo que existe hoje pregando a palavra governador eu não sou maior nem cisneiro ele quer dizer ele quer dizer da maneira como ele entende a pregação a palavra sendo ele um sujeito culto intelectual é médico também e quer dizer fez faculdade ele não é só um político que o fato do sujeito ser autoridade política isso aí não quer dizer muita coisa porque tem um monte que entraram lá mas não estudaram também não eu se eu quiser entrar lá eu entro também entra ou não entra? entra quem vota em mim? aí aí entra mais um orelhinha ô governador eu não sou o maior em lugar nenhum pelo contrário o senhor só me entende e entende a pregação exatamente porque o grande aqui é Deus uma igreja onde o grande é Deus se faz entender a palavra é mas ele assiste eu sabia disso aí aí eu entro vota em mim pessoal aí entra mais um então a verdade é que todos assistem o Caju e o Castanho assistem não só assistem como faz parte dessa obra lançaram um disco novo agora do repente tem um solo também qualquer hora eu vou pedir para você gravar um só sobre essas histórias aqui eu vou dar os DVD para você assistir isso que você já vê aqui aí você vai começar a falar um dia eu estava chegando arrastaram um paralítico ele olhou para o Valdemir e falou eu preciso da oração porque eu sou o Chico aí você vai embora vai emendando e vai fazendo e eu não consigo não você vai fazer hã? Bizerra da Silva era cantor? a Bizerra da Silva era cantor? aí está falando aqui do Rio não a Bizerra eu falava sequençaram a sogra acho que era sua espera aí irmão ah o Bizerra da Silva eu lembrei rapaz é um do Chapeuzinho ele está aqui? ah o filho dele está aqui? ah você é filho dele? ah eu lembro do Bizerra da Silva ele falava é cagueti sim não é isso? hã? ele falou uma música do 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 sujeito que recebeu o caboclo foi ele cantou uma música ele fez uma música assim uai que honra rapaz Deus abençoe ele era de Pernambuco era a origem dele mas ele era criado no Rio de Janeiro já tem aquele jeitão do Carioca né? eu lembro dele sim Bizerra da Silva agora eu estou lembrado você canta também? é? ele era terrível ele fazia vinha na cabeça ele fazia a música e pronto e no tempo da censura então só Deus só Deus mesmo é Deus abençoe filhinho parabéns está vindo tudo para cá o Vizerra da Silva ia fazer uma música se ele estivesse aqui hoje entre nós ah ele falava ele falava ele fazia umas músicas né da sogra tem um outro pastor também não tem que ele fez hein? tem é verdade é verdade mas agora eu vou orar pelo meu povo vocês entenderam alguma coisa? você entendeu? então tá bom eu ia mandar a igreja ficar de pé mas está complicado aqui hein gente em breve nós vamos pessoal eu não vejo a hora de fazer com vocês na cidade mundial lá é 20 metros para cada pessoa para levar os convidados é claro São Paulo sem droga meu filho que dia vai ser o São Paulo sem droga? não eu não vou estar dando a palavra não irmão aí você está aí você está botando você está botando o carro é isso? a carroça na frente do Japi o Japi sou eu ô irmão eu gostaria de estar foi o que eu falei mas eu tenho reunião fora que hora que é? 4 horas da tarde 4 horas então vai ver que eu consigo né dia 9 é sábado agora já? sábado agora São Paulo sem drogas quem já foi drogado aqui levanta a mão já teve um parente drogado convida as pessoas os jovens mas eu irmão São Paulo sem drogas é muito pouco tem que ser o mundo sem drogas tá? você tem que ter a visão do seu pastor do seu apóstolo tá bom? é o mundo sem drogas é você acha que quando eu abri a igreja eu e a bispo quando abrimos essa igreja aquilo a gente não tinha onde cair morto e não tinha mesmo não não tinha tivemos que tirar as crianças da escola nem dinheiro pra comprar livro tinha em caderno e ó o nome perguntaram pra mim assim acho que foi ela que perguntou qual vai ser o nome da igreja? eu nem sabia qual vai ser o nome da igreja? eu falei mundial do poder de Deus é mundial e aonde você vai? eu falei eu vou atrás de uma rádio pirata aí começou não vou nem contar que não eu fico o dia inteiro aqui toda hora os homens chegaram pra quebrar tudo toda hora é só denunciar denunciou eles estavam lá é tem umas coisas que eu vejo aí mas deixa pra lá vamos em frente né gente deixa pra lá tá tão abençoado hoje esse dia nosso é o irmãzinha nigeriana vai estourar com você aí ó você tá botando esse cartazinho na frente dela ô palmeirense eu agora tô olhando o seu cartazinho nunca mais atende o celular dentro da igreja tá? você quer cura? e você tava falando com o médico no celular? e não porque você não desliga se você quer a cura você tem que ouvir o que Deus tá falando aqui rapaz amém? de pé igreja fecha os olhos antes de fechar os olhos presta atenção aqui por favor pega aí careca pega aí careca olha careca você tem cabelo?